É caralho, receba! Quem tá no toque é ele, DJ Nescau O vídeo é uma tinta da banda diferenciada, especialista DJ Nescau, tá ligado? O bravo tem nome Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba, receba Eu estou sentindo uma preta Receba, receba Receba, receba Receba caralho, Super Grêmio é o melhor clube do mundo Graças a Deus pai, mais uma goleada no Beira Lago Graças a Deus pai, eu fiquei igual o Gustavo Lima agora Sem acreditar Um time da Série B contra um time da Série A E não houve diferença Tu viu? Bora para os melhores momentos do clube da Série A contra o clube de Série B Já no começo do jogo, o time do Pat Roger meteu um contra-ataque Com Nicolas deixando o Lukaku Tricolor na cara do gol Para fazer o primeiro gol nosso Tentava jogada com o Gustos A resposta vem, e vem na boa Com Elias Vai ficar cara a cara Lá vem Grêmio, lá vem Elias Bateu GOOOOOOOL 10 minutos depois 10 minutos depois, o Contedo Sumi faz esse gol com a ajuda do fringueiro deles Receba caralho O time da Série B contra um time da Série A Para não dizer que eles não chutaram Vamos mostrar alguns lances Só que não, achou mesmo que eu ia mostrar Brenoier nem se sujou Um time da Série B contra um time da Série A Lukaku dos Pampas recebeu Mais uma cara a cara na frente do gol Mas dessa vez o goleiro não tremeu as pernas KKK Hoje ele estava inspirado Lukaku Tricolor chega na bola primeiro E o goleiro deles atropela ele Penalti para nós E se tem Grenal Tem gol do Tadanado Voltando de Lezal e marcando mais uma vez Solta a música editor Ele não quer saber qual é o time Fazer gol é sua aventura Diego, 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 Diego Souza é craque Mete gol até do meio da rua Tadanado, 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 Tadanado Se o goleiro cochilar Ele mete o golaço Tim Roger pode liberar o X de novo O homem não para nunca de marcar gol E para finalizar Fiquem com Rui em campo E Rui na cama Perdendo gol KKK O importante é que ganhamos Essa foi mais uma na raça O da joeira Tricolores Deixa o like e se inscreve aí Tamo junto e é um grêmio Quem tá no toque é ele DJ Nescau O vídeo é uma tinta na bola diferenciada Especialista DJ Nescau Tá ligado? O brabo tem nó Estou sentindo uma creta Estou sentindo uma creta E seba, e seba E seba